O amor quando acontece não avisa nem marca a hora Ouçam essa canção Me seduziu, me conquistou Não pediu licença nem me avisou Em meu coração já se instalou Chegou sorrateiro, bem de mansinho Me deu um beijo com todo carinho E meu coração já palpitou É coração inocente Dá bola pra toda gente Coração sofredor Eu não aguento Sofrer tanto assim Um dia aprendo Gostar muito mais De mim Me seduziu, me conquistou Não pediu licença nem me avisou Em meu coração já se instalou Chegou sorrateiro, bem de mansinho Me deu um beijo com todo carinho E meu coração já palpitou Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL